Quem vê Jackson Rodrigues de Andrade de 24 anos nessas imagens, andando calmamente pela rua e fumando um cigarro, nem imagina que ele tinha acabado de matar Ivanildo Luiz da Cruz. O crime aconteceu dia 4 de fevereiro, em uma chácara no setor Fonte Nova, em Goiânia. Ele afirmou que enquanto Ivanildo roçava o pasto, ele surpreendeu pelas costas, já deu os golpes de paulada e após a vítima cair, ele subtraiu os objetos. Dinheiro ele não encontrou? A vítima estava sem dinheiro. O assassino Confesso disse que conhecia a vítima, pois já tinha trabalhado na chácara, onde Ivanildo criava gados. Mas resolveu matá-lo, depois que o colega não emprestou dinheiro para ele pagar uma dívida. Eram os caras que estavam tentando me matar aí. Aí eu fui lá pedir um dinheiro emprestado, ele falou para mim que fosse por ele. Os caras me matavam, porque ele não tinha dinheiro. O celular de Ivanildo. O corpo dele foi encontrado na chácara um dia depois do crime. O veículo foi abandonado logo em seguida, no setor Morada do Sol, de onde o assassino Confesso fugiu. Jackson foi preso escondido em uma fazenda, no município de Diorama. Após diversas diligências, nós conseguimos identificar a propriedade rural onde ele estaria no interior do estado, e os policiais do grupo de repressão a roubos aqui da DEI que efetuaram a prisão. O crime foi de latrocínio, a pena pode variar de 20 a 30 anos de prisão. O homem disse que é baiano e que já tem uma passagem pela polícia no estado, por tentativa de homicídio.